O que que a cliente do Salão Fonte da Beleza... Deixa eu chamar o Salão Fonte da Beleza aqui, vou te chamar. Um dia faz uma intervenção rápida aqui. Se você quiser ser aceita, se você não quiser, tá tudo certo. Olá! Olá, bom dia! Bom dia! Qual o teu nome? Luísa. Luísa, legal, Luísa. Então, deixa eu ver o teu Instagram aqui. Então, vamos lá. O que que uma mulher que vai cortar os cabelos com você, o que que ela quer? Ela, geralmente, ela vem buscar uma inovação, um corte diferente. Um corte diferente. Pra ela ficar mais bonita, mais elegante. Legal, ótimo. Tem algumas coisas que eu tenho pra... Deixa eu mostrar o perfil dela aqui, peraí. Só pra todo mundo estar na mesma página aqui. Ah, deixa eu diminuir o perfil pra caber na tela aqui. Então, olha só. Esse aqui é o perfil da... Desculpa. Peraí, o seu nome é a mesma? Luísa. Luísa, 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 Luísa. Isso, Luísa. Então, esse aqui é o perfil da Luísa, tá? Esse aqui, ó. Tá bom? É isso aqui. Então, vamos lá. Como que... Quantos clientes que o Instagram te traz? Não entendi. Quantos clientes que o Instagram te traz? Eu tenho um problema muito sério em relação aos clientes no Instagram. Porque a maioria dos meus clientes, eles não sabem lá botar com essa ferramenta. E aí, eu tenho pouquíssimo cliente no Instagram. Porém, eu tenho uma quantidade maior no WhatsApp. Não, não, tudo bem. Mas o WhatsApp, ele não gera clientes. O WhatsApp, ele só recebe os clientes, alguém de algum lugar. Então, você tem aqui o WhatsApp, você manda pro WhatsApp. Quantas pessoas vêm do Instagram para o WhatsApp? Pouquíssimas. Pouquíssimas, tá bom. Ó, você tem aqui... Deixa eu... Você tem aqui 612 seguidores. Você atende onde? Em que cidade? Em que região? Eu atendo em... Dias Dávila, Bahia. Dias? Dias Dávila? Dias Dávila, Bahia. Tá. Então, você atende em Dias Dávila. Os teus seguidores... Você já fez anúncio alguma vez? Não. Não fez no Instagram. Você nunca fez anúncio. Tá. Não, no Instagram. Qual é o... Por que que é bom fazer anúncio? Por causa do seguinte. Quando você faz anúncio, você anuncia só pro público que você quer. Que é o público que vai comprar de você. Mais facilmente. Então, imagina que você... Você conseguiria investir... 20 reais por dia no Instagram? Sim. Cara, faz isso. Legal. Faz isso. Investe 20 reais por dia. Tá. Porque você vai... Só que aí você investe pra mostrar um post para as pessoas de... Para as mulheres de Dias Dávila. Dias Dávila. Ou a região, né? Você atende. Qual é a... Qual é a faixa etária das mulheres que você atende? Geralmente, de 15 anos a 65. Legal. 70% delas tá em que faixa etária? Dos 30 aos 45. Legal. É isso que eu quero. Então, 60, 70% dessas mulheres tá de 30 a 45. Então, se 60, 70% das mulheres que você atende estão entre 30 e 45 anos, você vende mais facilmente pra essas mulheres do que você vende pra menina de 15 ou que você vende pra uma senhora de 65. Faz sentido? Faz sentido. Legal. Então, você vai fazer o seguinte. Quando você investe um real no Instagram, ao invés de você anunciar pra menina de 15 anos e pra senhora de 65, porque é mais difícil elas comprarem, você vai anunciar só pra quem tem de 30 a 45 anos. Ok? Ok. Uma outra coisa. Você vende mais fácil para mulheres negras ou não? Mais pra mulheres negras. Legal. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai anunciar pra mulheres de dias d'ávila de 30 a 45 anos que curtem perfis e páginas étnicas. Então, movimentos negros, etc. Porque você tem uma chance maior de você. E eu não sei se vai dar muita gente, tá? Então, talvez você não consiga anunciar porque vai ter muito pouca gente. Só que, se não der, porque às vezes o Instagram não vai conseguir achar esse público. Então, se não der, você anuncia pra mulheres de 30 a 45 anos. Aberto. Tá? Na tua região. Ok. Então, essa é a primeira coisa. 20 reais. 20 reais. Curso de como anunciar no Instagram tem um monte. Você vai fazer esse anúncio. 20 reais por dia. Você vai ver a 10. Tá? Só pra testar. E aí, ao invés de você mostrar os cabelos, porque você tá mostrando cabelo e toda cabineira faz isso e tá tudo bem. O negócio é que tem maneiras mais eficientes. Você, deixa eu te explicar, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que uma mulher que está com o cabelo, que tem um cabelo crespo, comprido, como que ela deixa o cabelo menos armado? Como é que ela deixa o cabelo mais suado? Mais armado. Eu não entendo o meu de cabelo, tá? Então, eu vou meio que trafegar, assim, com muito cuidado nessa área. Então, a mulher que tá com o cabelo armado, isso aí pelo menos eu sei, né? Como que ela deixa o cabelo mais... Uniforme. Uniforme. Isso. Como? Procedimentos, né? Tem uma técnica com um determinado produto que ele faz a diminuição do volume, porém não tira a estrutura natural dos cachos. E que produto é esse? Eu utilizo um hidróxido de cálcio misturado com alguns adicionantes pra quebrar a força, com uma medida bem fraquinha. Como assim quebrar a força? Como assim quebrar a força? É porque é um ativador que utiliza, junto com a massa, aí a medida do ativador é que vai levar pra alisar, pra só diminuir o volume, ou pra relaxar. Aí eu utilizo essa força em cabelos, afros e crespos, só pra diminuir o volume, mas não tirar a naturalidade dos cachos dela. ou o crento natural dela. Se ela quiser fazer alguma coisa em casa, o que que ela pode fazer? Ela só pode utilizar os tratamentos, hidratação, cronograma capilar... Hidratação com que produto que ela pode comprar na farmácia? Produto de farmácia? Eu conheço mais os da linha que eu trabalho. Tá bom. Tem algum procedimento que ela possa fazer em casa, durante a quarentena, que ela não quer sair de casa? Tem alguma coisa que ela possa fazer pra cuidar melhor do cabelo? Tem, ela pode estar utilizando os ativadores, as geleias modeladoras... Me fala sobre a geleia modeladora. A geleia modeladora, ela dá mais firmeza aos cachos, deixa eles mais uniformes, sem estar avaroçado, deixa ele como se ele estivesse bem harmônico, sem volume excessivo. Legal. Então, a geleia modeladora deixa o cabelo mais harmônico, sem volume excessivo. Isso. Legal. E qual é uma marca de geleia legal que você conhece? A da Beto Bita. Beto Bita. Isso. Tá. Beto Bita. Você, isso que você falou, tudo isso que você falou agora, nesses aí dois, três minutos, e foi só um pouquinho só, é o que você tem que falar no Instagram. Ao invés de você só mostrar foto de cabelo, porque isso todo mundo faz, o que você tem que fazer é o seguinte. Bom, então, vamos lá. Mulheres que me acompanham. Vou agregar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês algumas geleias modeladoras que você pode comprar em qualquer farmácia e você vai passar no cabelo, depois eu vou mostrar num outro vídeo como passar. Você vai fazer o seguinte, essa geleia modeladora aqui, ela, lá, 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 lá. Essa outra aqui, lá, 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 lá. Ah, essa aqui tem um ativador XYZ, XWT. E essa outra aqui, então, num próximo vídeo eu vou falar aqui como que você passa essa geleia. Tá bom. E aí você vai fazer um call to action. Um call to action, uma chamada pra ação. Se você quiser ter mais dicas sobre como que você deixa o seu cabelo crespo, mais definido, menos armado, você me segue e se você tiver alguma amiga que o cabelo luta contra ela, faz o seguinte, coloca aqui, marca aqui a sua amiga pra ela também ter essa dica. Cara, acabou, você só vai fazer isso. pedir pra marcar a amiga, porque você vai ter uma quantidade gigantesca de mulheres marcando as amigas. Só que se você anuncia pra sua região, as amigas dessas mulheres também são da sua região. E aí você vai ter em 20 reais por dia que você vai atingir, sei lá, 200 mulheres, essas 200, cada uma delas vai marcar mais uma. E aí você vai atingir 400 mulheres, porque é da mesma região. E mulheres se ajudam muito mais, que homens, são muito mais gregárias, né? Elas se marcam, elas se ajudam. E mulheres conseguem saber a amiga que precisa de cuidado do cabelo. Do tipo, amiga, dá uma olhada nisso aqui, fica a dica. Hashtag fica a dica. Dá uma olhada nisso aqui que ela tá falando sobre cabelo armado. Olha isso aqui, entendeu? Entendi. Então com isso daí, você vai começar a ter um monte de mulheres te seguindo, porque você vai todo santo dia ficar dando dica, ficar fazendo blitz de cabelo. O que é blitz de cabelo? Imagina que você pegue fotos de artista de novela, de artista norte-americana, foto da Oprah, sei lá. E aí você vai falar o seguinte, olha, tá vendo o cabelo dela? Quer ver uma coisa? Você pode fazer uma coisa. Imagina que você faça lives, e aí você faça lives fazendo o seguinte. Por exemplo, vou botar uma foto aqui. O que eu fiz aqui? Eu acabei de colocar uma foto do Black Book, que é o livro da imersão, e agora o meu vídeo ficou pequenininho aqui. Então quer dizer, imagina que você faça exatamente isso nas suas lives. Você pega uma foto aqui do teu feed mesmo, a foto da tua galeria de fotos. É só você clicar aqui na foto e você coloca a foto aqui, entendeu? Eu não sei se em qualquer celular tem isso, tá? Eu não sei. Mas se tiver, fica no canto inferior direito quando você está fazendo uma live. Imagina você fazendo uma live, aí você pega uma foto de uma artista, de uma atriz, uma pessoa famosa, e explica como que ela tem aquele cabelo, ou que tipo de cabelo é aquele, se aplique, se não é. E aí você vai explicando. Você vai passando algumas fotos e vai explicando. Só isso daí já vai fazer com que você tenha um engajamento muito maior. Então, foto de artista explicando o cabelo dela. Foto ou explicando, só o iPhone que tem, né? Ah, é só o iPhone que tem. Você tem iPhone ou tem Android? Android. Android não tem isso. Só o iPhone que tem. Só o iPhone que tem. Então, bom, de qualquer maneira, você pode fazer a live, você pode mostrar a foto, né? Que nem eu fiz aqui. É. Ah, vamos ver aqui. Aí, bom, mostra aqui no computador, aqui, né? No notebook, pode mostrar a foto. E, então, você vai criar algumas pautas. Algumas pautas. O que é uma pauta? Então, por exemplo, todo dia você vai falar sobre uma artista. Todo dia você vai falar sobre um produto. Todo dia você vai falar sobre tipos de cabelo. Então, todo dia você vai falar sobre um tipo de assunto. E aí, você vai todo dia falar sobre aquele assunto. Você vai ter quatro, cinco, seis assuntos que todo santo dia você fala deles. Entendeu? Celebridade, produto, uma dica para cabelo, a tua história. Por que você resolveu se tornar cabeleireira? Foi no momento de, assim, eu tinha me desempregado, né? Eu morava em Salvador. Aí, eu vim para a região de Dias Dávila. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive dificuldade de conseguir um emprego. Aí, através da minha irmã, ela tinha um sonho de realizar, de ser cabeleireira. Aí, eu fui no embalo dela. E terminei descobrindo esse talento que eu achava que eu não tinha. Aí, ela realizou o sonho dela e terminou também fazendo com que eu descobrisse que eu tinha também esse talento. E aí, eu me dediquei. Fui fazer os cursos, fui me aperfeiçoar. E aí, eu já tenho uns dez anos nessa área. Muito bom. Muito bom. É exatamente essa história que você vai contar. Porque aí, você vai passar para uma outra camada. Entendi. Vamos falar de algumas camadas aqui. A primeira camada é a camada de mostrar, simplesmente mostrar, o produto ou serviço. Que é a camada que você está. Você está mostrando o cabelo. Então, você vem aqui e você fica mostrando os cabelos. Tá bom? Sim. É a camada que todo cabeleireiro está. Ou boa parte deles. Aí, tem uma outra camada que é você ensinar. Ou seja, você falar sobre o que você faz. Que é a camada que eu estava falando aqui. Entendeu? Então, é uma segunda camada. Que é você falar sobre como que você está no cabelo. Como que você... Legal. Isso é uma outra camada. Só que aí, você vai colocar uma terceira camada. A terceira camada é a camada inspiracional. É quando você vai inspirar outras mulheres. Por exemplo. Quando você conta a tua história... Cara... Tem uma frase que eu gosto muito que é... Para o bom entendedor, meia palavra basta. Você não precisa contar a tua história para eu saber que você teve uma história de muitas superações. Sim. Isso aí. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Quando você conta essas superações... Você... Você inspira. Entendeu? Você inspira. Porque quando você conta a tua jornada... Cara, você morava em Salvador. Dias d'Ágola tem quantos habitantes? Não tem uma... 100 mil, talvez? Tá. Ok. Então, se alguém pesquisar... É uma região pequena. É uma cidade pequena. Ela é próxima de Camacari. Ela está crescendo ultimamente. Tá. E você está há 10 anos aí. É. Tem muita gente que não sabe onde Dias D'Ágola fica no mapa. Pelo menos sei que fica na Bahia. Mas eu não sei onde fica especificamente. Então, vamos botar aqui. Você mudou de Salvador para uma cidade que tem 81 mil e 89 habitantes. Não chega a 100 mil habitantes. É uma cidade pequena. Você saiu de uma capital, Salvador, para ir para uma cidade pequena. De 80 mil habitantes que há 10 anos devia ter, sei lá, 40. Tá. Então, essa jornada já inspira. Só isso já é uma história inspiradora. Entendeu? Então, você vai contar a tua história. Não um homem. Você não vai contar a tua história, fazer disso o livro da sua história. Mas, de vez em quando, para cada 5, 6 posts, você coloca uma pitadinha de história. Porque isso faz parte da camada inspiracional. E você vai... Agora, o que você vai anunciar? Isso aí é o teu feed. É a outra coisa. Stories. Eu vi que você fez stories aqui. Deixa eu ver o teu stories aqui. Foto de cabelo. Teu stories é foto de cabelo, foto de produto. Quem mais aí é apaixonada por cabelo hidratado, forte e sedoso. Legal. Pacote mensal. Cabelo. Cabelo. O shampoo detox da Beto Beats. Você falou sobre o produto. Legal. Stories. Assim. Você tem o sonho de comprar alguma coisa? Tenho. O quê? O meu próprio espaço para construir o meu salão do jeito que eu sonho. o que eu desejo. Legal. Quanto que custa esse sonho? Você tem que calcular o custo do sonho. Porque se você não calcula quanto custa o sonho, ele vira só um sonho. Quando você sabe quanto ele custa, ele vira uma meta. A meta é de alcançar aquele dinheiro guardado para montar o seu salão. Entendeu? Está na faixa etária de uns 15 mil, por aí. Com 15 mil, você monta o teu salão. Isso. Legal. Quantos cortes você tem que fazer para você juntar 15 mil? É muitos. Não. Muitos é quanto? Não sei. Tem que ter um número. Tem que ter um número. Quanto que você consegue de margem em cada corte que você consegue guardar? Quanto que custa um corte seu? O meu, por causa do local que eu me encontro, eu cobro 35 reais. 35, pronto. Pronto, legal. 35 reais. Então, se você cobra 35 reais, e eu vou te contar um outro segredo, tá? Que você não vai precisar de todo esse dinheiro, não. Porque se você tem audiência, você tem investidor, tá? Então, vamos ver. Se você tiver 35 reais, você consegue guardar 5 reais de cada corte? Consigo. Legal. Então, a gente vai pegar... Quantos cortes você faz por dia? Um ou dois? Um ou dois? Não, tem que mudar esse negócio aí. Você tem que... Quantos cortes você conseguiria fazer por dia se você tivesse a agenda lotada? Acredito... Um e sete. Sete. Legal. Então, por dia, você consegue fazer sete cortes? É. Legal. Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer... Você tem uma meta, que é montar o teu salão. E você tem uma meta de conseguir 15 mil reais para montar o teu salão. Quanto que um salão dá de lucro? Aqui o meu... Mensalmente ou... Não, o teu salão de 15 mil reais. Quanto que ele dá de lucro? Se ele tivesse lotado, lotado de gente, quanto que ele daria de lucro? Uns 3 mil. 3 mil mês de lucro? É. Só com você cortando. Isso, só eu. E se você tivesse mais umas 3, 4 pessoas? Aí ia... Ia aumentar bastante. Ia aumentar bastante. Então, eu penso o seguinte. Cara, um salão de 15 mil reais... Eu acho que é um pouquinho mais. Você não vai precisar de tudo isso, mas é um pouquinho mais. Te dá 3 mil reais de lucro. Em 5 meses, você recupera o dinheiro que foi investido. Né? Você tem que fazer essa conta direitinho. Não sei se é exatamente essa conta. Mas faz a conta. Números, números, números. O negócio é baseado em números. Guarda isso. Nunca mais esquece isso. O negócio é baseado em números. Tem que ter número para tudo. Então, se você tem 15 mil reais, ok? Se você tem 15 mil reais, você monta um salão. Se você tiver 15 mil reais, você monta um salão. E esse salão dá 3 mil reais de lucro se tiver com a agenda cheia. Em 5 meses, o dinheiro é recuperado e a partir dali é só lucro. Legal? Agora, eu penso o seguinte. Imagina que você não vai montar o salão quando você tiver 15 mil reais. Você vai montar o salão quando não couber mais a demanda que você vai ter onde você está hoje. Um ou dois cortes é muito pouco. Agora, quando você tiver 9 cortes por dia, que você estiver chegando no final do dia acabado, falando, meu Deus do céu, deixa eu dormir porque eu não aguento mais trabalhar. Show. Isso quer dizer que você está com a agenda lotada e que você, já que está com a agenda lotada numa cidade de 80 mil habitantes, não é pouca gente, você vai estar famosa já. E tem uma outra grande vantagem. O teu negócio é um negócio de recorrência. E de quanto em quanto tempo uma mulher corta o cabelo? Ela cortaria com você. As mulheres aqui, elas não gostam de cortar cabelo. Mas elas tem ponta. Elas gostam mais de dar uma ajeitadinha no cabelo, tirar as pontas, mas cortar mesmo, fazer um corte. É bem difícil, eu tenho essa dificuldade aqui. Tá bom. Mas será que são todas as mulheres? Ou são as mulheres de onde você está? Eu acredito que seja mais aqui, a região. Legal. E se você estiver em outro lugar? Será que tem mulheres que cortam cabelo em outro lugar aí, recorrentemente? Porque pensa o seguinte, eu não estou perguntando se as mulheres gostam de cortar cabelo ou não. O que eu estou perguntando é, de quanto em quanto tempo uma mulher que corta o cabelo, apara a ponta, etc., de quanto tempo ela volta no salão? É de uns dois a três meses. Legal. Então, se você tiver três meses de mulheres cortando cabelo ou aparando pontos, etc., daqui a três meses você tem todas aquelas clientes de volta. Isso. Então, você precisa de três meses de clientes. Se você precisa de três meses de clientes e você consegue fazer sete cortes, você trabalha fim de semana também ou é só de segunda a sexta? Eu trabalho de segunda a sábado. Segunda a sábado. Então, você trabalha seis dias. Então, você tem sete clientes por dia, terá, vezes seis dias por semana, vezes quatro semanas, 168 por mês, vezes três meses, você precisa de quinhentas clientes para você lotar de segunda a sábado a tua agenda todos os dias. Entendeu? Então, você precisa de quinhentas clientes. Então, a cada três meses, se eu multiplicar quinhentos por cinco, dá dois mil quinhentos e vinte. Dois mil quinhentos e vinte reais. Então, a cada três meses, você ganha dois mil quinhentos e vinte reais. A cada três meses, se você tiver as quinhentas clientes. Dois mil quinhentos reais. Quinze mil reais, dividido por dois mil e quinhentos reais, dá seis. Então, você vai precisar de seis conjuntos de quinhentas clientes. Ou seja, dezoito meses. Seis vezes três. Seis conjuntos de três meses, né? Das quinhentas clientes. Entendeu? Você vai precisar de dezoito meses para você juntar quinze mil reais, guardando cinco reais de cada corte, com sete clientes por dia, de segunda a sábado. Entendeu? Entendi. Você vai precisar de sete cortes por dia, de sete clientes por dia, de trinta e cinco reais. Só que você não vai precisar disso tudo. Você vai precisar de metade. Porque você vai fazer o seguinte. Quando você estiver há nove meses, dez meses, fazendo isso, você vai ter sete mil e quinhentos reais. E aí, você vai falar o seguinte para pessoas que têm outros sete mil e quinhentos reais. Você conhece pessoas que tenham sete mil e quinhentos reais na conta? Não. Mas você vai conhecer. Porque você vai começar a ir para o Instagram e você vai começar a atingir mulheres que têm mais dinheiro do que as mulheres que estão na sua região. Porque você vai começar a atingir mulheres de vários locais. Só que, para isso, você tem que cortar em algum outro lugar. Em algum bairro que seja mais nobre. Entendeu? Entendi. Então, você vai mapear os bairros nobres e você vai olhar o seguinte. Onde que eu consigo cortar, pegar um dia da semana e cortar nesse lugar aqui? Para ganhar trinta e cinco reais, pelo menos. Porque é a mesma coisa que você ganha aí. Talvez você ganhe mais. E você pode trabalhar no salão, você pode pegar algum outro espaço. Onde que eu consigo cortar nesse lugar aqui? Você vai procurar alguns lugares nobres. Porque ali tem público que tem mais poder aquisitivo. Porque ao longo desse tempo, você estará trabalhando brutalmente o Instagram. Brutalmente. Entre um corte e outro. Enquanto você corta, você vai ser a rainha do Instagram. Porque é isso aqui que vai te dar o teu salão. É o Instagram que vai dar o teu salão. Entendeu? Estou entendendo. É o Instagram. É isso aqui que vai te dar o teu salão. Só que aí, você vai ter algumas clientes, já que você está cortando em lugares mais nobres, que têm dinheiro. E algumas delas sabem que salão dá dinheiro. Porque a margem é boa. E o mercado da beleza só cresce. E é um negócio de recorrência. Daí, algumas dessas clientes, você vai começar a soltar. Estou pensando em montar um salão. Estou pensando em montar um salão. Estou pensando em montar um salão. Salão só meu. Que eu vou pegar toda essa audiência que eu tenho no Instagram. E vou colocar nesse salão. Vou contratar outras pessoas. E eu estou procurando sócia. Se você souber de alguém. Você souber. Não é você. Se você souber de alguém que queira entrar de sócia num negócio, de salão, voltado para cabelos crespos, que vai começar aqui em Dias d'Ávila, mas que depois o meu objetivo é montar essa franquia em diversos outros lugares. Você pode falar comigo. Um salão, inclusive, dá X de margem. Então, eu tenho... Esse salão aqui, ele pode faturar 30 mil reais, se eu tiver duas cabeleireiras. E ele dá 6 mil de margem. E só precisa de 20 mil reais para ser montado. Você vai começar a espalhar isso. E uma dada hora, vai ter alguma cliente... Isso, boa. Excelente, excelente. Você vai ver o seguinte. Se você vai... Você tem Netflix? Não. Vai para uma casa de uma amiga que tem. Ver uma série chamada Madame CJ Walker. É uma série da Netflix. Madame CJ Walker. Tá? Importantíssimo, importantíssimo você ver esse... Você ver essa série. O que é importante aqui é o seguinte. Você tem que desenvolver a sua capacidade empreendedora. Então, você vai ler livros sobre profissionais da beleza que cresceram. Você vai ver essa série. Você vai ler o livro O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. Você vai aprender sobre como fazer as contas do seu negócio. Entendeu? E... Eu te falo que você seguindo por esse caminho... Olha... De 1 a 2 anos você tem o seu salão. Talvez menos. Mas você tem que usar o Instagram de maneira, assim... Exagerada. Entendeu? Entendi. Exagerada. Exagerada. 5, 6 posts no feed por dia. Uns 20 stories. E não é só de cabelo. É você falando para os stories. E pelo menos uma live todo santo dia. Na Conrado, a minha live vai ter só 5 pessoas. Começa assim. Daqui a pouco você vai ter 600 ou 100. Daqui a pouco você vai ter 300. Daqui a pouco você vai ter 600. Daqui a pouco você vai ter mil. Daqui a pouco você vai ter 3 mil, 5 mil, 10 mil. E uma dada hora... Você vai passar para um outro nível... Que é se tornar a inspiração de cabeleireiras... Que também querem montar o salão. Entendeu? Legal? Legal. Mas é um outro jogo, tá? É o jogo do sucesso. É o jogo do crescimento. É o jogo de você... Cara... Não parar. Legal. Não parar. E... Que nem um foguete. Constante, né? Constante. Legal? Legal. Entendeu? Obrigada. Valeu muito essas dicas. Essas orientações. Legal. Agora a gente vai fazer um acordo. O acordo é... Você vai fazer os stories e você vai marcar. Certo. Beleza? Você vai fazer os stories e vai me marcar. Eu quero saber se você está fazendo mesmo. Tá bom. Eu vou deixar essa live salva. Depois você assiste ela de novo. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Tá bom então. Então, legal, Luísa. Grande abraço. Obrigada, Conrado. Imagina. O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa. Se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso, como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado como vender pelo WhatsApp, produtos e serviços e você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como vender pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, como vender pelo WhatsApp, transformar a sua empresa em uma máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vala, clica lá.